Não me diga que eu amo a mim Mais do que amo você, meu bem Mas de fato as paixões são pra si mesmas Não são pra mais ninguém O que não quer dizer, porém, que sozinho eu possa ser feliz Pois então decora esse texto Sob o pretexto de não parecer uma atriz Na verdade eu acho que amo você melhor que você mesma Ai, eu fumo um cigarro, eu bato um carro Eu espero que você veja Que não posso viver sob a mira eterna Desses dois olhos frios Olha o tempo passando e a gente parado Fazendo cena pro público rir Qualquer coisa é motivo Pra uma coisa levar a outra Não é possível ser esperto e inteligente Ao mesmo tempo amar Não vou negar, não vou negar, enfim As paixões, meu amor, são tantas São tantas Chegou a conta, esteja pronta Aquele ponto em que tudo muda Não quero ser o último a chorar Não me diga que eu amo a mim Mais do que amo você, meu bem Mas de fato as paixões são pra si mesmas Não são pra mais ninguém O que não quer dizer, porém Que sozinho eu possa ser feliz Pois então decora esse texto Sob o pretexto de não parecer uma atriz Na verdade eu acho que amo você melhor Que você mesma Ai, eu fumo um cigarro, eu bato um carro Espero que você veja Que não posso viver sob a mira eterna Desses dois olhos frios Olha o tempo passando E a gente parado Fazendo cena pro público rir Qualquer coisa é motivo Pra uma coisa lavar a outra Não é possível ser esperto Inteligente ao mesmo tempo Amar Não vou negar, não vou negar Enfim As paixões, meu amor, são tantas São tantas Chegou a conta, esteja pronta Aquele ponto em que tudo muda Não quero ser última Qualquer coisa é motivo Pra uma coisa levar a outra Não é possível ser esperto Inteligente ao mesmo tempo Amar Não vou negar, não vou negar Enfim As paixões, meu amor, são tantas São tantas São tantas Chegou a conta, esteja pronta Aquele ponto em que tudo muda Não quero ser última Não quero ser última Chorar Aquele ponto em que tudo muda Aquele ponto em que tudo muda Aquele ponto em que tudo muda